Olá, sou o Fernando, psicólogo da Pai de Tatuí. Vou falar um pouco do meu trabalho, como ele acontece aqui. Eu atendo alunos, alunas e famílias. Tenho uma relação muito direta também com a educação aqui da Pai, com o Centro de Convivência Social. É um trabalho bastante abrangente. A gente, junto com uma equipe multidisciplinar, que tem fisioterapeuta, como vocês puderam ver aí, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicopedagoga, assistente social. Então, é um trabalho com uma equipe grande, que a gente se dedica no nosso dia a dia a acolher e atender nossos alunos, alunas e famílias. Sim, atendemos as famílias também, porque um aluno por si só, não tem como. E se conclui esse trabalho em aplicação de testes, em ouvir esse aluno, em trabalhar em coletivo, em trabalho em grupo da psicologia. E o objetivo disso é que esse aluno seja emancipado, que ele tenha uma capacidade de ser incluído na sociedade e de sonar. Legenda Adriana Zanotto